A luta co-principal do UFC Fight Night desse sábado foi pra muita gente assistindo a que mais chamou a atenção no card. O motivo tem nome, sobrenome e apelido, Carlos Felipe Cabral de Almeida, o Boi. Um dos mais carismáticos representantes da nova geração do MMA brasileiro, Boi ganhou carinho e atenção do público com apenas três lutas na organização. O sucesso no octógono, vindo de duas vitórias seguidas e também no jogo da atenção, fizeram com que ele, indo apenas pra sua quarta luta dentro da organização, já recebesse um bilhete dourado. Ex-campeão dos pesos pesados, o veteraníssimo André Arlovski, de 42 anos, é um daqueles nomes de peso, mas perfeitamente vencíveis, que caem como uma luva no cartel de qualquer jovem que tá crescendo na empresa. Só que a chance que poderia alçar ainda curta a trajetória de Boi no UFC a outro patamar acabou se tornando um grande aprendizado pro jovem de apenas 26 anos. Principalmente no primeiro round, Boi teve muita dificuldade pra encurtar, pra encontrar a distância. Arlovski tem 5 centímetros a mais de envergadura. O bielorrusso também misturou bastante no início da luta, combinando chutes baixos e golpes na linha de cintura, que minaram a movimentação do brasileiro. Um ponto positivo aí é a forma como o Boi, mesmo muito cansado, melhorou ao longo da luta, ao invés de decair. O segundo round do brasileiro já foi bem melhor. Ele igualou Arlovski no número de golpes conectados, e no terceiro ele foi bem superior na contagem. Muito disso a gente pode acreditar ao trabalho do corner Edilson Teixeira, que entregou instruções importantes, mas também fazendo isso de uma forma tão visceral quanto divertida. A questão que decidiu o duelo em favor de Arlovski e custou a luta a Boi foi mesmo o volume de jogo. O brasileiro parece ter levado muito a sério a máxima do murro na cabeça. Como tem bastante poder de nocaute, o Boi confia muito nas suas mãos, nos golpes singulares. Isso, claro, também cobra seu preço no desgaste e pode também custar pontos importantes no critério da contundência, caso ele não conecte. A questão aí é mais até do que depender de um golpe pesado para abrir caminho para a vitória. É mesmo como criar múltiplas situações ao longo da luta para que esses golpes possam ser conectados com sucesso. Foi só no terceiro assalto que Boi conseguiu encontrar o queixo de Arlovski, devidamente protegido por uma barba espessa ao melhor estilo Rei Leônidas do filme 300. A boa notícia é que, como eu disse, Boi fez apenas a sua quarta luta no Ultimate e tem só 26 anos, ou seja, tem tempo mais que suficiente para corrigir o que precisa ser corrigido. Ainda assim, acho importante que o Boi vença na próxima rodada até para que ele mantenha o seu cartel positivo na organização. Pensando em possíveis adversários, uma boa seria Jared Van Der A, também conhecido como o cover mais gordinho do ator Tom Hardy. Já na luta principal, um monólogo da brasileira Norma Dumont para cima da americana Aspen Led, que era a favorita nas casas de aposta. A Belo Horizontina dominou completamente a trocação e mostrou que está com a defesa de quedas em dia para superar uma adversária que é famosa pelo seu perigoso ground and pound. Como estava escalada para enfrentar a Holly Holm, que acabou deixando a luta em cima da hora, nada mais justo do que o UFC remarcar essa luta para uma data em que esse campeão esteja disponível. Aliás, eu não ficaria nada surpreso se a luta entre Holly Holm e Norma Dumont decidisse a próxima desafiante ao cinturão peso-pena, enfrentando a brasileira Amanda Nunes. Depois da luta, Norma ainda foi bastante gentil com a adversária e deixou um conselho para a Aspen Led. Ela disse, A Led pegou a luta em cima da hora, foi muito guerreira, mas eu queria dizer para ela que ela é uma peso-pena legítima. Ela não precisa se matar na categoria de baixo, pois ela tem até mais força que outras meninas que já enfrentei. O card principal ainda teve outra brasileira, Mayra Chitara, que acabou derrotada pela francesa Manon Fiorro em uma decisão unânime bem nominante. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória da Norma Dumont para cima da Aspen Led e também da derrota do Carlos Boi para o André Arloves, que se você não é um wrestler all-american, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa do nosso conteúdo exclusivo e ainda concorre todo mês às camisetas exclusivas do canal. Nesse mesmo UFC Fight Night, eu ainda vou fazer outra resenha sobre o brasileiro Bruno Blindado, que venceu na luta que fechou o card preliminar e também dá uma passada nas outras lutas que aconteceram. Assim que essa resenha estiver disponível, ela vai aparecer aqui em cima para você conferir, beleza? Valeu, um abraço. e até mais!